Olá, estamos de volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV, que é o terceiro e último bloco, falando aqui com o Dr. Wilde Cavalcante, endocrinologista, sobre diabetes, um olhar de esperança. E a gente já começa esse bloco com uma pergunta falando sobre a parte da reprodução, reprodutiva. Qual é o impacto que o diabetes pode ter, tanto na parte reprodutiva feminina, como na parte masculina? Já reparou como a cinema dos ovários policísticos está aumentando cada vez mais, não é, Jânia? Verdade, verdade. E o que a gente repara nessa geração? Geração de jovens que estão construindo aquele cenário todo de resistência à insulina que a gente vem falando. É que os meninos jovens começam a não desenvolver uma quantidade de testosterona suficiente, que é o hormônio masculino. E as mulheres começam a ter ciclos menstruais irregulares, ou às vezes não conseguem menstruar todo mês. E nem ovula, né? Quando menstrua certo, nem ovula, por conta. E nem ovula. Agora, tu imagina o impacto disso para gerações. A união de uma geração que não consegue sequer se reproduzir. Então, esse é o impacto sobre uma sociedade. Agora, na individualidade, o que acontece com a pessoa que tem... Qual é a relação de ovário policístico e diabetes? E a questão da disfunção erétil, da diminuição de testosterona no homem e com diabetes. Como o diabetes tem uma origem, que é a resistência insulínica, essa mesma doença, que é uma sinalização exacerbada do hormônio insulina, ela acaba inflamando células. Células do tecido ovariano, sinalizando para o tecido ovariano uma disfunção hormonal. E esse tecido ovariano passa, ao invés de produzir somente hormônios femininos, ou mais hormônios femininos, porque também lá produz hormônio masculino, toda mulher tem, mas não em grande quantidade, ela começa a dar estímulos para produzir mais hormônios masculinos e androgênios. E aí, esse estímulo masculino começa a fazer com que o ovário fique disfuncional. E aí, tanto tem o distúrbio hormonal na sua produção, que são duas funções, da gônada, do ovário, que é produzir hormônio, e a outra é produzir óvulos, e também essa questão da fertilidade, que a mulher deixa de ovular, sendo uma das principais causas de infertilidade no mundo. Me corrija se eu estiver enganada. Não, perfeitamente. E cada vez mais em mulheres mais jovens com uma dificuldade na fertilização, que acaba a gente tendo que encaminhar para um serviço de reprodução humana, às vezes, porque elas têm dificuldade em engravidar. Perfeito. E aí, Regiane, a outra situação no homem, que a gente vê hoje jovens, e até depois também já senhores de 45 anos, 50 anos, 55, que não estão mais perdendo a energia, a vitalidade, a sua sexualidade, no sentido de, porque está com disfunção erétil, por conta da barriga. Está acima do peso. E esse estar acima do peso, o que é? É a sinalização da insulina, da resistência insulínica, bloqueando o comando que existe entre uma hipófise e a função testicular. O comando de dizer assim, vai lá, testículo, produz teus hormônios, isso é bloqueado pela obesidade, pela resistência insulínica. E o diabetes está inserido nesse contexto. Quando o paciente melhora o controle glicêmico, que perde peso, ele melhora essa função. Isso é fato. E isso que você está falando é muito importante, porque às vezes a pessoa vai com alguém que não entende toda essa orquestra hormonal, todos esses disruptores hormonais, e vê o nível baixo de testosterona, ou vê o sintoma de testosterona baixo, taca a testosterona. E aí, o que acontece? Não, aí acontece muita coisa. Isso é muito importante. Eu vou ilustrar um caso rapidamente. Jovem, 32 anos, encaminhado de um urologista para mim. Urologista sensato, camarada, disse assim, ó, vai no Dr. Wilde. Chegou lá comigo uma testosterona de 80. Muitos médicos iriam olhar e dizer assim, ah, você precisa usar a testosterona para fazer reposição. Eu disse, não. Vamos entender, você é jovem, 32 anos, não está tão acima do peso, tem alguma coisa errada. A gente vai investigar, vai investigar, e nota que ele tinha um tumor cerebral de 3 centímetros, que fazia um bloqueio dos pulsos de FSH e LH para o testículo, e que também produzia muito prolactina, que também é um bloqueio para esse hormônio. E aí, o que a gente faz? Vai lá, analisa aquele tumor, e percebemos que ele era um macroprolactinoma. Adianta dar testosterona com o tumor? Vai tapar o sol com a peneira. Vai só piorar o quadro dele. A gente faz um desbloqueio desse tumor, usando drogas específicas, e ele voltou a ter uma vida normal, e a redução do tumoral, a visão dele estava afetada, porque estava comprimindo o nervo óptico, e ele voltou a ter uma vida normal, desde que ele acompanha essa questão, que não era a questão testicular. Então, só repor o hormônio, mas sem entender o eixo onde está o problema, é um problema. Exatamente. Por isso que tem que ter a visão individualizada, e com o profissional que saiba realmente o que está fazendo. E em relação agora, doutor, qual é a relação entre a cegueira e o diabetes? Muita gente acaba não sabendo disso, e quando enxerga a diabetes, acha que o problema está só no sangue, que não vai atingir nada. Explica para a gente. A cegueira é... Porque o diabetes é uma alta taxa de concentração de açúcar no sangue. Ele está circulando em todas as suas artérias e veias. E a gente tem as arteríolas. Quando nós temos as arteríolas, que seja no néfro, nos rins, na retina, atrás do olho, então a formação da visão é feita através da retina. E quando essa arteríola está banhada por muito açúcar, ela às vezes se rompe e cria um sangramento na parte do olho, chamado retina, sendo a principal causa de cegueira no mundo. Então, o que acontece? O que eu vejo com os pacientes? Eles esperam as complicações acontecerem para poder tentar resolver o diabetes. Já está correndo atrás do prejuízo. Quando ele chega nesse estágio, o custo para um paciente, nesse período, já fica em torno de 4, 5 mil reais por mês. Porque ele já vai ter complicações oculares, tem que fazer infiltrações no oftalmologista, tem que agora aportar mais, usar medicamentos para controle de diabetes, sem falar outras complicações. Então, a longo prazo, se você não se trata, a doença fica muito cara. Muito cara. Muito bom, não é? Porque sempre isso chama a atenção, porque às vezes a pessoa diz que não vai comer bem porque é caro. Ainda tem esse mito, não é? Mas ele mal sabe o que sai caro de verdade e é tratar a complicação. Imagina perder um pé, ir para a diálise, perder uma visão. Quanto que custa um olho, um pé, um rim? Incalculável isso, não é? E dinheiro não compra. Às vezes, a pessoa até tem o recurso, mas não consegue ter isso de volta. É triste. E agora, uma coisa interessante. Muita gente acha que a diabetes é uma doença, depois que ela chega, ela não sai mais, é como se fosse um diagnóstico taxativo. Isso é verdade, doutor? Diabetes tipo 1, ainda não temos cura, nem diabetes tipo 2 também não temos, mas a gente vai falar de um termo aqui, talvez mais adiante, né? Sim, sim. É isso. E, inclusive, é exatamente isso. Se existe essa reversão nesse diabetes, doutor? Então, assim, diabetes não tem cura. Cura é quando? É quando você deixou de ter uma doença e nunca ela mais volta, não importa a circunstância, ela não vai mais voltar. Diabetes tipo 2, ela tem a remissão, a reversão. É quando você está hoje com o diagnóstico de diabetes, tomando insulina, tomando outro remédio, mas que você segue um passo a passo, com um estilo de vida saudável, muito específico para você, individualizado, mudança no estilo de vida, alimentação saudável, orientação nutricional, exercício físico, qualidade de sono. É um treinamento hoje, né? E, quando você segue isso, você começa a deixar de usar insulina, deixar de usar remédio, você chega ao ponto onde você tem um controle da sua glicemia a nível de normal, normal, você fica normal, sem depender de remédio. Muito interessante, né? Interessantíssimo, porque isso não era aceito pela medicina até pouco tempo atrás. Desde 2015, eu já falo isso, a Associação Americana admitiu isso, reconheceu em 2019, a Associação, agora, a Diabetes Austrália, admitiu agora, nesse ano, e já botou na diretriz dele também. Então, eles admitiram que é possível reverter isso. Não só admitiram, como disseram, que a meta não é o controle glicêmico como alvo terapêutico dos remédios, a meta é alcançar a reversão. Nós aprendemos isso com a cirurgia bariátrica. Aí vão dizer assim, doutor, e a cirurgia bariátrica metabólica? Eu fiz lá, vou fazer e fiquei curado. Curado nada. Você alcançou a reversão. Só que se você voltar a comer de normal, como antes, você vai voltar a ter diabetes e obesidade do mesmo jeito. Não ficou curado. Por que eu vou fazer bariátrica se eu posso alcançar uma reversão usando uma metodologia sem corte, sem cirurgia, com menos complicação? Não que a cirurgia não tenha sua indicação. E tem. Alguns casos, né, doutor? Alguns casos muito bem selecionados. É preciso. E é muito legal. Uma cirurgia, quando é bem avaliada, é bem indicada, é top. E aí a pessoa evita aquelas lesões de órgão alvo ainda e consegue um tempo para mudar a chave do estilo de vida. Tranquilo. Mas também tem a decisão de que eu quero mudar, eu posso mudar e não preciso de cirurgia. Vou ilustrar rapidamente aqui. Na época que a minha irmã fez uma cirurgia bariátrica, ela perdeu peso e eu decidi, descobri que tinha um pré-diabetes, eu perdi peso junto com ela com estratégias. Eu perdi 26 quilos, hoje eu estou com 26 quilos a menos. A minha irmã talvez uns 30 quilos a menos. Eu não precisei da cirurgia, mas eu tive as minhas escolhas e fiz o treinamento comigo mesmo. Então, eu fui aperfeiçoando técnicas para chegar onde eu estou hoje. Hoje, meu nível de glicose é normal. e me pergunto se eu passo fome. Eu digo não. Basta você me convidar para um churrasco na sua casa e você vai ver eu comendo carne com salada, legumes, palmito, um peixe assado, um ovinho de manhã e eu não passo fome. Um abacate, uma castanha. Não, tem muita coisa boa para comer, tem muita opção. E, doutor, o seguinte, você falou uma coisa importante que às vezes a pessoa pensa assim, eu vou fazer a cirurgia, está tudo resolvido e depois vou comer tudo. e isso não é a realidade. Mesmo que nem tenha diabetes, a pessoa normal, no momento que ela passar a exagerar em alguma coisa, ela vai ter uma consequência, não é? Tudo traz consequência. E a pessoa que fez a bariátrica, se passar a comer errado, ela vai voltar a subir insulina de novo, vai voltar a ter ganho de peso e vai voltar a ter diabetes. Isso é fato. E, doutor, todas as pessoas que têm diabetes, elas podem ter essa reversão? Então, primeiro, a gente tem que separar os tipos de diabetes. Tipo 1, não. Tipo LADA, também não. Tipo 2, alguns, a maioria dos casos, sim. Quais casos? Principalmente os casos recém-diagnosticados de diabetes. Os pacientes que estão com pré-diabetes, os pacientes que têm diabetes tipo 2, recém-diagnosticados ainda em 5 anos, a probabilidade é maior. 10 anos não é tão maior ou igual dos 5. 15 anos para frente, já não pensamos em reversão, mas pensamos no que a gente fala que é um super controle, que é se aproximar do nível normal, super controlado, com o mínimo de medicamento possível. Mas tem esses que nos surpreendem, que com 15 anos de doença, ainda tem uma reserva de insulina, peptidil-C, que é um marcador primordial para a gente averiguar se ele tem capacidade de produzir insulina ainda, e aí nós usarmos isso a favor dele, e por que não reversão para ele? Mas aí a reversão vai depender o quê? Eu te devolvo a responsabilidade, está aqui o meu ensinamento, executa isso em casa. E aí ele vai exigir um pouco de disciplina, de comportamento, de dedicação desse paciente. Entendeu? Agora, quanto mais tempo de doença, mais difícil fica um pouco a reversão. Então, a mensagem já é o seguinte, está descobrindo diabetes agora, ou tem cinco anos de diabetes, corre, e vamos falar de reversão. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Mas também até aquele que está em um tempo muito longo, há esperança ainda para ele? Há benefícios e esperança. A mensagem aqui é o seguinte, você pode evitar as complicações no futuro. Pode evitar. Você tem o controle, você tem o poder. O poder é seu. E, doutor, e essas pessoas que não alcançam essa reversão, qual seria a sua mensagem para essas que não alcançam? Inclusive, eu até lembrei de uma garotinha que eu faço natação com ela, ela usa o librezinho aqui, e ela tem tipo 1. E eu vejo o músculo dela tudo certinho, bonitinho, atleta, eu digo que ela vai ganhar as maratonas, e eu vejo que, mesmo tendo tipo 1, que é uma coisa considerada difícil, ela está em um intervalo e eu presto atenção no que ela come depois do treino. Come certinho. Ela come certinho. Sabia que tem uns atletas de M1 que são campeões olímpicos. Um é o Gary Hall Jr., nos Estados Unidos, então eles acabam entrando nessa atividade esportiva para realmente melhorar a performance física. Então, o diabetes, naquele momento, essa criança ou a família da mãe muito destruída entendeu que ela precisa ser mais saudável que muita gente. Então, entenderam que aquilo ali é uma oportunidade de se tornar mais saudável. E ela acaba superando, às vezes, até aquela pessoa que é normal. Sim, sim. Mas a pergunta, Regiane, é que seria a mensagem para essa pessoa que não consegue reverter? Qual seria a mensagem final para ela? Do DM1 para o DM2. Sim, sim. Então, assim, para o DM2, a mensagem é a seguinte, você tem a possibilidade de alcançar a reversão, sim, mas você precisa ser treinado para isso. E se não alcançar a reversão, você pode ter um super controle, que é estar muito bem controlado, evitando as complicações, tomando o mínimo de medicamentos possíveis e sem gastar muito dinheiro com remédios. Para o DM1, a mensagem também é de esperança. Não desacredite, um dia pode haver cura. As pesquisas aí estão aceleradíssimas. Enquanto não há cura, se especialize em papai e mamãe, em seu pâncreas da sua filha ou do seu filho. Ou você que tem DM1, se especialize a ter um controle pleno, domine o diabetes. E hoje você tem tecnologias que te facilitam muito. Insulinas modernas, hoje estão nos 100 anos de insulina. Antigamente, as crianças que, em 2022 para o anterior, morriam. E hoje não. Vive-se muito bem com o diabetes controlado, sem complicações. Ainda ganhando as medalhas olímpicas ainda. Ganhando medalhas olímpicas. Por favor, não é? Doutor, é assim, e é uma coisa que não está aqui no script, mas eu queria saber, você está lançando aí um programa. Fala para a gente rapidinho, por favor. Ainda está meio em off, mas a gente vai primeiro fazer um aulão, chamado Aulão Diabetes Nunca Mais. Para quem não sabe, eu tenho um Instagram, YouTube, e lá no meu Instagram a gente fala sobre diabetes de forma descomplicada. Eu acho que vai estar passando um link aqui. Do Instagram? Sim, sim. Está aí o link do Instagram. O pessoal aí do apoio vai estar passando o link. Já está aí embaixo. ali, arroba doutor.videocavalcante, um Instagram, corre lá, vai lá, se inscreva, se inscreve, dá um like, e assiste o nosso conteúdo, porque é um conteúdo enriquecedor, é para vocês, preparado para vocês. E assim, lá a gente vai estar divulgando logo, logo um aulão, Diabetes Nunca Mais. Compartilha com um amigo. Não está divulgado a data, a data vai ser divulgada no grupo, por isso você precisa se inscrever lá nos links e receber o material que vai ter um bônus gratuito, um bônus muito legal, falando da lista de açúcares que a gente não conhece, mas que os produtos alimentícios enganam a gente. E está lá, você vai receber esse bônus. E eu te convido, então, para participar desse aulão. A gente vai aprofundar um pouco esse papo que a gente teve aqui hoje, só que com mais intensidade, Regiane. Interessante. Interessante. E, gente, eu gostaria de agradecer, o nosso tempo já acabou, mas eu gostaria de agradecer a toda a sua audiência e também agradecer o doutor Vildo Cavalcante. A gente sabe que a agenda é apertada, é difícil conseguir o tempo aqui, mas ele não mediu esforços para estar aqui com a gente. Doutor, as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a você, minha amiga Regiane, a equipe que está ali atrás, todos ali, todos os bastidores. Mandar um abraço para o pastor Salles Batista, dizendo que está de volta. e a gente vai, talvez aqui agora, se a equipe do Missão Saúde na TV me quiser de volta, realinhar, pensar em uma plataforma nova, para estar levando a mensagem para o povo de Marabá, que precisa dessa informação de uma maneira mais tranquila, mais simples. É verdade. Nós que agradecemos, doutor, mais uma vez. E estamos aqui no Missão Saúde sempre trazendo essas informações para que você tenha sua saúde em dia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Olá, gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador, isso tudo você encontra no Lojão das Clínicas, localizado na Najib Mutam 417. Passe lá e confira. Música 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 Legenda Adriana Zanotto